Música Mesmo tendo trabalhado por 23 anos como bancária, esta mulher foi vítima de um golpe dado no serviço de caixa eletrônico de uma agência. Eu me achava uma pessoa esperta e caí na onda, sabe? É um negócio que eu quero avisar para as pessoas. Nunca dei a senha, isso eu disse a todo mundo e dei a minha. Não dei por telefone, coisa, por nada. Não dei sua senha. No último sábado, aposentada de 65 anos, saiu de casa e foi até uma agência bancária para sacar dinheiro. Ao acessar o caixa eletrônico, o cartão foi bloqueado. A partir daí, entraram em senos excelionatários. Aí imediatamente chegou um rapaz, mais ou menos jovem, e me viu que eu estava tentando. Aí disse, vamos falar com o guarda, com o vigilante. Na mesma hora, chegou uma moça muito solista, bem arrumada. Aí disse para mim, meu cartão também ficou preso. E me atendeu. E conversou muito, que me atordoou totalmente. Eles sacaram 1.600 reais, transferiram 3 mil para uma conta. Fizeram dois pagamentos de convênios de São Paulo, um valor de 3 mil e outro de mil e tanto, deu quase 20 mil reais. Ela não foi a única a ser enganada. De acordo com a polícia, a quadrilha teria roubado pelo menos 44 pessoas só no último mês de outubro no Recife. As vítimas eram sempre idosas. Por dia, os excelionatários aplicavam entre 4 e 5 golpes. Entre os bairros com maior número de ocorrências estão Boa Viagem, Espinheiro, Casa Amarela e Cordeiro. Os crimes eram praticados antes das agências abrirem, ou durante os fins de semana. Uma pessoa me colocava um aparelho chamado Chupacabra, que travava o cartão das vítimas. A vítima via que não conseguia retirar. Uma outra pessoa vinha, abordava a vítima, muito solidária, ligava para o atendimento. E nisso falava que o cartão estava cancelado e a vítima saía tranquilamente. Nisso eles conseguiam retirar o cartão, já com a senha obtida anteriormente, fazia diversas operações com o cartão da vítima. Depois de praticarem mais um crime no sábado, três pessoas foram presas em flagrante. Pedro Olinto, de 51 anos, Jane Selena de Oliveira Bezerra, de 33 anos e David Carlos Santos da Silva, de 24 anos. O trio natural do Rio Grande do Norte foi indiciado por estelionato e associação para o crime. Para a polícia que investiga o golpe desde março deste ano, existem outras pessoas envolvidas na quadrilha. Por isso, a população precisa ficar atenta a algumas dicas de segurança. As agências, esses caixas eletrônicos, eles não travam o cartão. Nenhuma delas trava. A pessoa pode não conseguir realizar a transação financeira, mas não vai acontecer o travamento. Se ocorreu que travou e uma pessoa se aproximar, pode ter certeza que provavelmente é um golpe. A gente sugere que a pessoa saia do banco, não passe nenhuma informação pessoal sua, ligue o 9-0 que uma viatura irá até a agência bancária. Obrigado. O que é isso?